Vamos lá pessoal, aqui que fala o Thiago e olha só, hoje eu vou mostrar aqui pra vocês alguns benefícios que os assinantes do xCloud podem estar deixando passar despercebidos, ou seja, não estão aproveitando o máximo que a assinatura do Game Pass Ultimate pode oferecer. Mas antes eu peço por gentileza que você deixe um like no vídeo, o like tem ajudado bastante os criadores de conteúdo a terem seus vídeos mais divulgados aqui na plataforma, então se você gosta do trabalho que eu trago por aqui, me ajude deixando um like aí, beleza? E olha só, quando a gente assina o xCloud, a gente assina o Game Pass Ultimate, muitas das vezes a gente foca muito nessa aba aqui, que é a aba dos jogos em nuvem, obviamente a gente quer jogar os games aqui do catálogo e a gente obviamente tem uma certa afobação aí com esse tanto de coisa, tanto de opção pra jogar, mas muitos de vocês sequer deram a devida importância a uma outra aba que tá aqui na frente da gente, que se chama a aba Vantagens pessoal. Então vamos clicar aqui na aba Vantagens, pelo app de Windows 10 ou Windows 11, essa aba tá bem evidente aqui, mas pelo app Xbox Game Pass de celular, talvez seja um pouquinho mais complicado de encontrar. Basta você clicar aí na sua fotinha do seu perfil, que fica aí no meio do app aí, na parte inferior, e aqui logo de cara você vai ver aqui a opção de Vantagens, tá? Aí você pode ir passando o dedo pro lado aí, pra você ver todas as vantagens em formato de slide, mas você também pode clicar aqui em mostrar tudo. E aí você vai ver em formato de lista, beleza? Eu vou prosseguir o vídeo aqui, vou ensinar a resgatar os itens, tudo pelo PC, mas pelo celular é o mesmo processo, beleza? Só mais um detalhezinho aqui, pela versão do xCloud de navegador, não tem como acessar as vantagens aí do Game Pass Ultimate, tá bom? Só pelo console, só pelo app de Windows e pelo app de Android, tá joia? Então vamos lá, eu expliquei como é que você vai ter acesso aí a essas vantagens, mas não expliquei o que que são essas vantagens, né? Vantagens são os benefícios gratuitos que podem ser adquiridos pelos assinantes do Xbox Game Pass Ultimate, E eles dizem aqui que você pode verificar as vantagens aqui com frequência, que eles vão estar sempre adicionando coisas novas pra você resgatar gratuitamente. Se eu puder fazer uma comparação, essas vantagens aí são similares aos itens, né? Aos lootbox aí da assinatura do Amazon Prime Gaming. Então aqui nas vantagens do Game Pass Ultimate, você pode resgatar itens até mesmo pra jogos que não estão inclusos no Game Pass Ultimate. E na parte de baixo aqui de cada uma dessas vantagens, vocês podem ver o prazo de até quando vocês podem estar reivindicando essa vantagem, tá? Aqui no MLB The Show 21, por exemplo, eu tenho até dia 12 de novembro pra estar reivindicando esse código e tenho até dia 12 de dezembro pra estar resgatando os itens através desse código, tá? Então reivindicar é uma coisa, reivindicar é você estar pegando um código e estar reservando ele pra você e resgatar é outra coisa. Então ambos têm um prazo diferente, beleza? Essas informações sempre vão estar aqui embaixo. E tem mais umas informações aqui que estão até meio escondidas aqui. Tá vendo esse textinho principal? Desce um pouco aí que você vai ver mais algumas informações relacionadas a onde você pode resgatar esse código. Aqui tá escrito, requer o MLB The Show 21, ou seja, você tem que ter o jogo pra resgatar esse código, pra resgatar esses itens. Válido apenas para a versão de console Xbox One e console Xbox Series X e S. Um código por conta. Então essa vantagem aqui eu só vou poder estar resgatando nos consoles Xbox. Então depois que você leu tudo direitinho aí, você clica em obter código. Eles vão gerar um código pra você. Aqui tá dizendo que esse código vai ser adicionado ao meu e-mail. Eu clico em avançar e aqui vai informar qual vantagem que eu vou estar ganhando aí inserindo esse código, né? Vou estar recebendo aqui um pacote Summer e o MLB Advanced Media LP. Tudo estiver certinho, eu clico em confirmar. E pronto, acabei de reivindicar o código. Agora a gente vai resgatar esse código. Eu tenho até dezembro pra resgatar, mas eu já vou resgatar aqui de uma vez. Como o MLB, ou o MLB, né, se você quiser falar mais abrasileirado, ele é um dos jogos que estão disponíveis aqui na nuvem do Game Pass Ultimate, e os jogos da nuvem estão sendo transmitidos por um console, eu posso resgatar esse código diretamente aqui pela nuvem, beleza? Mas nem todos os jogos que aparecem lá nas vantagens estão disponíveis pra jogar pela nuvem. Então como o xCloud automaticamente já tem aí a sua conta Microsoft vinculada, geralmente quando você entrar em um jogo a qual você resgatou uma vantagem, um código de vantagem, ele já vai aplicar essas vantagens automaticamente no primeiro acesso após a reivindicação daquele código, tá? Aqui por exemplo no MLB, eu entrei e já recebi vários itens aqui, extras aqui, que foram os itens que eu recebi lá no código, tá? Nas vantagens. Aqui por exemplo a gente pode ver o pacote, né, o mesmo pacote que tava lá nas vantagens, e embaixo tá escrito to redeem, ou seja, pra reivindicar, pra resgatar, eu vou clicar, ele vai perguntar se eu quero, né, abrir os pacotes, eu vou abrir aqui o pacote, por exemplo. Então aqui eu só quis demonstrar pra vocês como é que é um processo de resgate, desde pegar o código e até aplicar aí dentro do jogo, ok? Mas, não para por aí, a cereja do bolo vem agora. E do que eu tô falando? Eu tô falando do Disney Plus e do Spotify Premium. Então se você tá enfrentando longas filas aí no xCloud, pelo menos assistiu um filminho, uma seriezinha, ouviu umas musiquinhas, você vai poder com a assinatura aí do xCloud. E eu vou explicar aqui agora como você vai resgatar tanto o Disney Plus quanto o Spotify Premium, beleza? Começando aqui pelo Disney Plus, ó, aqui eles dizem, aproveite a avaliação de 30 dias do Disney Plus, ou seja, você vai ganhar um mês aí de graça com o conteúdo ilimitado da Disney. Ou seja, vai ter acesso ao Disney Plus completo, beleza? Nada vai ser removido só porque você tá aproveitando a vantagem do Game Pass Ultimate. Aqui embaixo diz que é válido somente para novos assinantes do Disney Plus com 18 anos ou mais. Após a avaliação, o Disney Plus será renovado automaticamente pelo preço mensal. Eu vou ensinar aqui pra vocês também como cancelar essa assinatura recorrente. E já adiantando pra vocês, essa assinatura, mesmo sendo gratuita, vai sim requerer aí um cartão de crédito ou cartão de débito. E também você pode aí assinar usando sua conta do PayPal ou do Mercado Pago, tá? Mas fiquem tranquilos que nada será cobrado. Isso é um processo padrão das assinaturas e requer sim, pelo menos, um cartão de crédito. E aqui logo abaixo tem o prazo que você pode estar reivindicando o código do Disney Plus e o prazo até quando você pode resgatar esse código, tá? Eu posso reivindicar até o dia 31 de janeiro de 2022 e posso resgatar esse benefício até o dia 28 de fevereiro de 2022, beleza? Aqui pra mim tá essa data, mas dependendo de quando você estiver assistindo esse vídeo, pode ter mudado a data ou até mesmo esse benefício do Disney Plus pode nem estar mais disponível. Então aproveite, tá? Aqui, diferente de obter código, vai estar obter link, beleza? A gente vai ser levado pra um site pra gente estar resgatando esse código aí. Vou clicar aqui. Pois bem, aqui nessa página você insere aí o seu e-mail, né? E depois clica em continuar. Aqui você aceita os termos aí de contrato da assinatura. Se quiser dar uma lida, fique a seu critério. Sei que você não vai ler. Agora você cria uma senha aí, que é a senha de acesso ao Disney Plus. Ou seja, a senha que você vai usar pra entrar na plataforma de streaming da Disney, beleza? Depois você clica em continuar. Ok, agora é a hora de você inserir aí o seu cartão de crédito, né? Ou então inserir aí as suas informações do PayPal. Aqui no caso está pedindo o CPF. E eles também aceitam aí o mercado pago, beleza? Aqui na Disney Plus eu não utilizei nem o mercado pago e nem o PayPal. Sempre fui direto aqui no cartão de crédito. Mas fica aí a critério de vocês, beleza? Tem essas três opções. Após inserir todas as informações, cliquem em concordar e assinar. Perfeito, agora eu já posso aproveitar aqui o Disney Plus. Basta clicar aqui em ir para o Disney Plus. E aí eu já vou ter acesso a toda a biblioteca de filmes e séries da Disney. Agora vamos cancelar a nossa assinatura recorrente, tá? Vocês veem aqui na sua fotinha de perfil. Aqui no meu caso está o Mickey Mouse. Depois clique em conta. Aqui em assinatura você clica em Disney, mensal. Pode clicar aí. E aqui embaixo tem a opção de cancelar a assinatura. Pode clicar aí sem medo. Vai na fé. Aí você seleciona qualquer um dos motivos aí. Eu vou clicar aqui em tem o Disney Plus através de outro provedor. E aqui eu clico em continuar para cancelar. E aqui embaixo está escrito o seguinte, ó. O cancelamento será confirmado. Sua assinatura termina em 7 de novembro de 2021. Ou seja, a minha assinatura vai continuar durante os 30 dias, né? Durante o um mês que eu recebi lá no Game Pass Ultimate. Mas a diferença é que agora não vai ser cobrado automaticamente quando essa assinatura vencer. Beleza? Se você não fizer esse cancelamento, quando acabar os 30 dias, será cobrado aí o preço da assinatura do Disney Plus. Que atualmente está custando aí R$27,90 por mês. E aí por fim você clica no botão vermelho aí para cancelar a assinatura. E pronto. Está cancelado de fato. Só recapitulando. A vantagem do Disney Plus dentro do Game Pass Ultimate só vale para novas contas no Disney Plus. Beleza? Então se você já tinha conta, vai ter que criar outra aí para você ir assistindo os filmes aí e as séries. Vamos agora resgatar os 4 meses de Spotify Premium, né? Gratuito aqui para a gente. E aqui eles dizem, os associados do Ultimate podem ouvir músicas sem anúncios, fazendo download de músicas e podcasts offline. Além de ouvir músicas sob demanda com o Spotify Premium por 4 meses grátis. Logo abaixo aqui diz bem claro, R$19,90 por mês após a avaliação, exceto se o plano for cancelado. Então após os 4 meses será cobrado automaticamente aí no seu cartão R$19,90 por mês, tá bom? Então novamente a gente vai precisar de um cartão de crédito também para estar resgatando essa vantagem. A gente pode reivindicar essa vantagem até o dia 3 de maio de 2022 e pode estar resgatando ela até o dia 2 de agosto de 2022. Pelo menos essa é a data cravada aqui para mim no dia que eu postei esse vídeo, tá bom? Então vamos lá, vou clicar em Obter Link. Você vai ser levado para esse site aqui para você fazer login com sua conta. Então você entra aí, tem as opções do Facebook, conta da Apple, Gmail, número do telefone, ou você pode criar aqui com um e-mail avulso aí rapidinho. Eu vou criar uma conta aqui rapidinho para resgatar esse código com vocês. Para criar a conta você desce um pouquinho a página e clique aqui em inscrever-se no Spotify, tá joia? E aí você insere todas as informações que está solicitando, clica na caixinha eu concordo com os termos, resolve o capture e clica no botão verdinho de inscrever. Aí depois que você fez o login ou criou a sua conta, você vai dar de cara com essa página aqui, que é o lugar onde você vai inserir o seu código. Só que o Game Pass Ultimate, as vantagens aqui, não mostrou nenhum código para a gente, né? Não tem como a gente saber qual que é esse diabo desse código para a gente inserir lá. Então o que você vai fazer? Aqui na URL do navegador, está vendo a gente está escrito code aqui, code igual? Tudo que tiver depois do sinal de igual, você copia e cola aí para validar a oferta, beleza? Aí você clica em comece agora. Perfeito? Aqui está dando algumas informações sobre o plano que a gente vai assinar, né? E aqui você tem que selecionar uma opção, ou cartão de crédito ou cartão de débito. Calma, nada vai ser cobrado. Novamente eu digo, assinaturas gratuitas pedem cartão de crédito, porque é uma forma de confirmar se o assinante é legítimo e também é uma forma deles conseguirem algumas assinaturas pagas depois que o período grátis termina. Selecionar cartão de crédito, aí você insere os seus dados aí e clica em continuar compra. Perfeito? Agora você vai inserir mais algumas informações que eles estão pedindo, como nome completo, CPF, telefone, interesse, seu estado. E aí sim você pode clicar em iniciar meu Spotify Premium. Pois bem, agora está resgatado aqui o Spotify Premium e aqui eles dizem que eu não serei cobrado antes do final do teste que termina no dia 8 de fevereiro de 2022. Agora nós vamos cancelar aqui a assinatura recorrente do Spotify Premium, né? Para que não seja cobrado automaticamente quando os 4 meses gratuitos acabarem, tá bom? Você vem aqui na aba do seu perfil, clica em conta. Após isso você desce aí um pouquinho e clica em mudar de plano. E aí você pode descer até lá embaixo, quase no rodapé da página. E vai estar escrito aqui cancelar o Premium. Clica aí. E aqui eles dizem, ó, se você cancelar, sua conta passará para o plano gratuito no dia 7 de fevereiro de 2022. Essa é a data que está aparecendo aqui para mim. Então eu vou continuar usando o Premium Grátis de agora até fevereiro de 2022. E quando chegar o dia 8 de fevereiro, minha conta vai passar a ser gratuita e aí vai voltar a aparecer anúncio e tal, etc. Aí você desce e clica em continue para cancelar. Aí eles querem mais uma confirmação se você quer realmente cancelar. Sim, cara, eu quero cancelar. Clica em quero aí. Prontinho, agora você cancelou. Pode continuar curtindo os 4 meses de graça aí que não vai cobrar mais. Aqui embaixo você clica em pular que não vai mudar nada nisso aí não. Então beleza, aí você pode usar o Spotify tanto no app de Windows ou na versão web aí do Spotify ou também pelo app de celular. Beleza? Perfeito, pessoal. Só a nível de curiosidade, aqui na área de vantagens do Xbox Game Pass, se você descer aí, você pode ver aqui quais os códigos que você já resgatou, tá? Aqui vai estar escrito seus códigos e aí você pode confirmar o que você já resgatou aí nas vantagens do Game Pass Ultimate. Vamos agora só dar uma conferidinha aqui nas perguntas frequentes aqui relacionadas às vantagens do Game Pass Ultimate. Eu estou aqui no site oficial da Microsoft e logo aqui embaixo eles respondem o que são as vantagens do Game Pass Ultimate. Nós já explicamos isso aqui. Em quais mercados as vantagens estão disponíveis? Aqui eles dizem que as vantagens estão disponíveis em todos os mercados do Game Pass a não ser que informado em contrário. Aqui pergunta onde posso encontrar minhas vantagens e como os membros resgatam? Já explicamos isso aqui. Com que frequência as novas vantagens são adicionadas? Também já falamos sobre isso. Aqui embaixo tem uma pergunta, não consigo resgatar as vantagens. O que faço? Que diz, caso não consiga resgatar suas vantagens, nos contate através do suporte Xbox. Vou deixar o link desse suporte aí embaixo para vocês também. Aqui pergunta, tenho o Xbox Live Gold e o Xbox Game Pass. Por que eu não recebo essas vantagens? As vantagens são um benefício exclusivo para assinantes do Game Pass Ultimate. Beleza? Então, para você ter acesso às vantagens, você tem que atualizar as suas contas Live Gold ou Game Pass para Game Pass Ultimate. E a última pergunta aqui é, cometi um erro, tornei-me membro do Game Pass Ultimate para aproveitar os códigos de bônus, mas não sou elegível para um ou mais deles. Por exemplo, é o caso de quem assinou o Game Pass Ultimate para, por exemplo, pegar uns códigos de um jogo. Aí, quando ele chegou lá, viu que o código só pode ser resgatado nos consoles Xbox e a pessoa não tem console Xbox. Então, ela pode receber um reembolso aí do Xbox Game Pass. Aqui eles dizem que você está elegível para receber um reembolso total nos primeiros 30 dias após a assinatura. Basta visitar o site do suporte Xbox para iniciar o processo. É o mesmo link que eu citei anteriormente, tá? Só para que não haja confusão, esse reembolso é da sua assinatura do Game Pass Ultimate, tá? Não é reembolso das vantagens, não. Beleza? E a última pergunta que não está aqui no site oficial da Microsoft, mas está no site oficial da minha mente, que é Você já faz parte do nosso servidor no Discord? Escuta isso aí. Entra no Discord, senão vou te dar um sacote Entra no Discord, senão vou te dar um sacote Link na descrição e no primeiro comentário Entra no Discord e não paga dinheiro Muito obrigado por você ter chegado até essa parte do vídeo Não esqueça de se inscrever no canal Dicas como essa está sempre pipocando aqui E não esqueça também de ver esse vídeo que está aparecendo aí na telinha para vocês Espero te ver numa próxima Valeu, falou e até breve